A pele oleosa é um dos principais motivos para os surgimentos de espinhas e cravos, entre outros problemas. Se você sofre com pele oleosa, principalmente na região do rosto, se liga aí que esse vídeo é pra você. Fala galera, Johnny da YouMan e hoje eu vim falar pra vocês um assunto que muita gente tem dúvida, que é o cuidado com a pele oleosa. Muitos homens acham que só tomar um banho, passar um sabonete no rosto já tá bom e não precisa mais nada. E não é bem assim. Então se liga nesses cuidados que você tem que ter aí diariamente para manter uma pele saudável. E não é só por conta das espinhas e dos cravos não. A pele oleosa, ela dá um aspecto de que você não tomou banho, mesmo que você tenha acabado de sair do banho. E isso aí é um probleminha aí que muita gente não gosta de estar passando. E quem produz esses óleos aí são as nossas glândulas sebáceas, que na verdade isso é um mecanismo do nosso corpo aí de hidratação natural, que nem sempre funciona perfeitamente. Também tem muita influência genética, da alimentação, se tá fazendo exercícios físicos e até o tipo de cosmético que você usa acaba influenciando aí na sua pele. Primeiramente, você deve lavar o seu rosto pelo menos duas vezes ao dia com um sabonete específico, de preferência para homens com pele oleosa. Porque já tem aí no mercado o sabonete para isso especificadamente. E o ideal é você usar duas vezes ao dia. Se você toma banho já duas vezes ao dia, perfeito. Na hora do banho você já faz a limpeza aí da sua pele e do rosto com o sabonete certo. Se você tomar banho uma vez ao dia, se o banho for na parte da manhã, você, à noite antes de dormir, você lava o rosto mais uma vez com sabonete específico. Se o banho for à noite, a hora que você acorda, você lava também o seu rosto. Duas vezes ao dia tá ótimo. Não adianta você querer lavar também o seu rosto dez vezes aí, porque isso vai acabar ressecando a sua pele e estimulando as suas glândulas aí a produzir mais óleo. Segundo passo é o uso de um esfoliante. Só tomem muito cuidado, pois os esfoliantes que vocês compram por aí, eles têm uma esfoliação muito grossa. Então acaba agredindo a pele aí, podendo até piorar a sua situação. Se você for comprar um esfoliante, procura um esfoliante com microesfoliação, que seria como esse daí, o Man, que ele é feito com... A esfoliação dele é feita com sementes de apricô. E por ser uma microesfoliação, você pode usar ele todos os dias, que ele não vai agredir a sua pele. E além disso, ele tem um blend incrível de vitaminas e fortificantes, que vai acabar aí fazendo a hidratação da sua pele, da sua barba. Se você tiver barba aí, ele acaba cuidando dos seus fios, do seu rosto, faz uma limpeza mais profunda, controla a oleosidade e as acnes também. E se você tiver barba, ele já é um plus, porque na verdade ele é um esfoliante de rosto e barba. Ele acaba aí limpando os seus fios, cuidando da saúde da sua barba aí, trazendo com esse blend de vitaminas incríveis e fortificantes, vai acabar hidratando os seus fios, seu rosto. Enfim, esse esfoliante é sensacional, sem contar o cheiro dele, que é uma fragrância exclusiva da You Man. Se você quiser comprar ele, tem o link aí na descrição, tá sensacional. O terceiro passo seria hidratar o seu rosto, mas como eu já disse anteriormente, o esfoliante da You Man, ele já faz isso. E sim, precisamos hidratar mesmo tendo a pele oleosa, mas com o produto certo, do jeito certo, seguindo passo a passo, pra você ter uma saúde aí no seu rosto incrível, na sua pele. E galera, eu tenho certeza que se você seguir esses três passos aí, você vai trazer mais vida pra sua pele, pro seu rosto, vai diminuir seu azar, vai melhorar sua autoestima, que é mais incrível, e não tem erro. Então, lavar o seu rosto aí duas vezes ao dia, com um sabonete específico para rostos de pele oleosa de homens, se possível. Fazer uma esfoliação aí, não com esses esfoliantes mais grossos, com micro esfoliação, todos os dias também ajuda, uma vez por dia aí. E manter sempre ela hidratada, mas sem exagerar, usando produto hidratantes para pele oleosas, que não vai ter erro. Certo? Esse foi o vídeo da semana, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês seguiram todos esses passos certinho aí por um tempo, e não deu resultado, mandem aí pra mim. E qualquer outra dúvida também, manda aí que eu vou responder todo mundo, fechou? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí rapidinho, ativa o sininho, que toda semana vai ter vídeo novo. Valeu!